Foi uma expressão muito maravilhosa Eu quero saudar bem-vindos os nossos obreiros Que estão aí, ministério lindo, que Deus abençoe Grupo mais que vencedores Diaconato, técnicos de som que estão trabalhando, que Deus abençoe Para a glória do Senhor Jesus Mateus 16 e 18 Também eu te digo que tu és Pedro Sobre esta pedra edificarei a minha igreja Note esta expressão A minha igreja, Jesus que está falando A minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Aleluia Jesus está se colocando como sempre Na parte defensiva da igreja Jesus, ele ama a igreja Ele veio ao mundo para formar a igreja A alegria, ele continua zelando pela igreja Ele tem esse úmido da igreja Ele vela pela igreja A igreja, o único bem precioso que Jesus tem na terra é a igreja Por isso que ele enche a boca dizendo A minha igreja A minha igreja Esta é a minha igreja Agora queridos, prestem atenção em uma coisa Ninguém pode ser a igreja de Deus apenas na placa É muito fácil Vamos fazer uma placa e botar ali na frente igreja de Jesus Igreja de Jesus Cristo Igreja de Deus Igreja isso, igreja aquilo Tudo é muito fácil com uma placa Agora na realidade Cabe a nós agora Querer ser a igreja de Cristo Aleluia A única igreja que vale a pena existir É a igreja de Cristo É a igreja de Deus A igreja é nós fazer o jus É nós zelar por aquela palavra Se Deus, se o Senhor disse A minha igreja Eu quero ser essa igreja E a igreja não é As paredes, não é o templo, não é o prédio A igreja é eu e você Por isso eu tenho que lutar Aleluia Eu tenho que lutar contra o pecado Contra o inimigo da minha alma Eu tenho que lutar contra o erro Contra tudo que a palavra de Deus esconderam Eu tenho que lutar Eu tenho que rejeitar Para que eu possa ser Igreja de Jesus Aleluia No mundo só há duas igrejas No mundo só tem duas igrejas A verdadeira e a falsa Aquela que é de Jesus E aquela que não é de Jesus Só tem duas igrejas Aquela que vai subir o arrebatamento Quando Jesus vier buscar a igreja Vai subir E tem a igreja que vai ficar Para a grande tribulação Aleluia Então é muito importante Eu tenho que desejar No meu coração Ser a igreja de Jesus Quem é da igreja de Jesus Ele levanta a mão Amém Glória a Deus Maravilha de Deus Aleluia Meus queridos Vamos dar aqui Algumas características Na igreja de Jesus Como eu tenho que fazer Como eu tenho que ser Para que eu possa Ser notado Eu ir Pela pessoa que não conhece Deus Ela possa olhar para mim E possa ver Que eu sou a igreja De Jesus Eu tenho que ter uma marca A igreja de Jesus Ela tem uma marca em si Aleluia A pessoa que não Que não conhece a palavra de Deus Pode não conhecer nada Nada, nada Da Bíblia Zero da Bíblia Mas se você A igreja de Jesus E você está do lado dela Trabalhando Na mesma firma Na mesmo setor Está ali trabalhando Daqui um pouco Lá Conversa vai Conversa vem Na lá da folga lá Ela olha para você E diz Você vai na minha igreja Porque você tem uma marca Aleluia Você tem uma marca Pedro tinha a marca de Jesus E ele tentou Disfarçá-lo E quando perguntaram Tu conhece ele, né? Não Não conheço Ele pegou a Jesus E disseram Mas a tua fala De denuncia Aleluia Então Nós temos que trazer A marca De Jesus Paulo tinha a marca De Jesus Quando ele foi preso Na prisão César O governador Mandou marcar Os seus presos Como se marca Boi assim E quando foi Para o lado de Paulo Ele disse Não, não, não Não vem com essa marca Para mim Mas olha Por quê? Porque eu já Trago no meu corpo Com as marcas Do Senhor Eu não sou servo De César Eu sou servo De Jesus Eu tenho as marcas Dele Aleluia Eu tenho as marcas Dele Nós temos que ter A marca De Cristo Eu vou falar Eu vou falar aqui Que você vai Você vai viajando Aí, tá bom? Você vai viajando Aí Se você se encaixa Se você se encaixa Vamos ver Primeiro Eu tenho que Na lista Essa igreja De Jesus Estará em 2 Timóteo 4 8 Eu tenho que Amar A vida De Jesus Eu tenho que Esperar Jesus Ele prometeu Ele disse Que viria Para levar Essa igreja E eu tenho que Amar A vida Dele Eu tenho que Esperar Somente A volta Dele O arrebatamento Da igreja Já agora A coroa Da justiça Que está guardada Para o Senhor Redes-Mis E dará naquele dia E não somente A mim Mas também A todos Quantos Amam A sua vinda Aleluia Eu quero fazer um pedido Aos nossos pregadores Vamos pregar mais Sobre a vinda De Jesus Vamos pregar Pregar mais Sobre o arrebatamento Da igreja Preguem Nas congregações Nas suas escadas Peçam direção De Deus Deus vai começar A dar mensagem Sobre a sua vinda Ele vai voltar Nós estamos Aguardando Aleluia Glória a Deus Temos que pensar Firmemente Que ele virá Daqui um pouquinho Se nós pensar isso Nós vamos viver Aleluia Como se ele Estasse voltando Daqui a cinco minutos Aleluia A nossa vida espiritual A nossa vida espiritual Aleluia Quem se preocupa A igreja A igreja tem que ter uma preocupação Em estar preparada Para o arrebatamento Mateus 24 e 14 Nós temos que estar preparados Não é só amar a sua vida Mas amar a nossa alma Quem ama a sua alma Preocupa-se em se preparar Para o arrebatamento Da igreja E será pregado Esse evangelho Do reino Por todo o mundo Para testemunhar Todas as nações Então virá O fim E o versículo 44 Neste mesmo capítulo Se a Jade consegue Para nós Está lá ali Por isso Ficai também Vós apercebidos Fiquem apercebidos Vigilantes Porque é a hora Em que não cuidais O filho do homem Virá Então eu tenho que estar Apercebido Não posso Não pode estar bobeira Tem que estar alerta Aleluia Ele vai voltar Os sinais Já se cumpriram Estamos perto Da meia noite De Deus E quando chegar A meia noite De Deus Aleluia Ele irá tocar A trombeta Aleluia E o Senhor Virá Para os seus santos Antes Ele ficará Nas nuvens Porque não tocará Os seus pés Santo Na terra contaminada Ele aguardará Nas nuvens E os seus anjos Virão Os quatro cantos Da terra Arrebatar A igreja A noiva Do cordeiro Aleluia Meus queridos E haverá Antes A ressurreição A primeira Ressurreição Daqueles que morreram Em Cristo Aleluia Agora Eu vou partir Dessa terra Eu quero morrer Em Cristo Jesus Aleluia Porque quando o Senhor Vier nas nuvens Diz que aqueles Que morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro A Bíblia diz Ressuscitarão Primeiro Depois nós Que estivermos Vivos Seremos juntamente Arrebatados Para encontrar O Senhor Nos ares Daí estaremos Para sempre Com o Senhor Que maravilha Que bênção de Deus Aleluia Glória a Deus Meus amados Essa é a igreja De Jesus É a igreja Que ama A vida do Senhor A igreja Que espera Jesus Aleluia Eu estou Esperando Ele Aleluia Eu quero me encontrar Com Ele Glória a Deus Aleluia Temos que ser Uma igreja Olha para mim Onde se ensina E se vive A verdade Há muitos Dizem Dos igrejas Muitas denominações Muitas placas Muitos títulos Muitos nomes Mas eu já disse Que na realidade Tem só duas igrejas A que serve A Deus E a que não serve Aquela que é E aquela que não é Aquela que é Trigo E aquela que é joia Aleluia Eu quero pertencer A igreja Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Na igreja Verdadeira Tem que se ensinar E viver a verdade Ensinar E viver A verdade Não pode apenas Ter um ensinamento Sem uma vivência Imagina Se eu digo Para vocês Assim Olha O povo de Deus Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faça Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faça Vocês teriam confiança em mim? Não Nós temos que Ensinar E viver Aquilo que eu ensinava Aleluia Lucas capítulo 20 Versículo 21 Então O consultado Dizendo Mestre Sabemos que falas E ensina Retamente E não te deixas levar De respeito Os humanos Porém ensinas O caminho de Deus Segundo a verdade Jesus Ele ensinava 70% Do ministério De Jesus na terra Ele só ensinou Ele só ensinou Ele só ensinou Aleluia E nós devemos De ensinar E viver Aquilo que nós ensinamos Pregar E viver Aquilo Que nós Pregamos Aleluia Nós não podemos De maneira nenhuma Ser numa igreja Você não pode ser numa igreja Que fala uma coisa E vive outra Aleluia Vamos em frente A igreja de Jesus Tem que ser uma igreja Que ama a todos Sem acepção Entendeu? A igreja de Jesus Ela não pode ter Acepção de pessoas Independente de cor Sexo Cultura Posição social Não importa Entrou naquela porta ali Queridos Nós temos que amar Aleluia Sem acepção de pessoas Não importa Como está se vestindo Não importa Se colocou Desodorante Ou não Isso para amar não importa Nós temos Que amar Aleluia Temos que amar Temos que abraçar Temos que receber Todos como príncipes E princesas de Deus Aleluia Porque se nós não viver No amor Nós não somos A igreja que Jesus falou A minha igreja E além de abraçar Além de recebê-las Muito bem Temos Que nós Ajudar Uns aos outros Como estamos fazendo Para a glória Do Senhor Jesus 1 Coríntios 13 Versículo 3 E ainda que eu distribua Todos os meus bens Entre os pobres E ainda que entregue Meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso Me aproveitará Temos que fazer Tudo o que nós pudemos Mas temos que ter amor No nosso coração Tudo aquilo Que eu faço Sem amor Deus não recebe Deus só recebe O que eu faço Com amor Se eu canto Tem que cantar com amor Se eu toco Tem que tocar com amor Se eu prego Tem que pregar com amor Se eu vivo na igreja Tem que lutar com amor Tudo aquilo que eu faço Tem que fazer com amor Para que seja Recebido por Deus Aquilo que eu faço Com amor Deus recebe Quem pode dar glória a Deus Glória a Deus Aleluia Meus amados A igreja de Jesus Nós estamos desenhando Uma igreja aqui Temos desenhando Uma igreja Nós Eu e você Nós juntos Aqui unidos Nós determinamos Que igreja Nós queremos ter Qual é a igreja Que nós queremos ter aqui Qual é a igreja Que nós queremos ser aqui É isso que nós estamos desenhando Nós queremos ser a igreja de Jesus Então tá Vamos lá Mais um pouquinho A igreja de Jesus O foco da igreja de Jesus O foco principal Não pode ser o dinheiro Não pode ser o dinheiro Entende? A igreja de Jesus As pessoas não podem Vire o culto Para ser explorada Para ser extorvida Para serem emocionadas Tá Eu não posso Nunca querer ser um profissional Só que eu vou emocionar Toda a igreja Daí eu vou pedir dinheiro A igreja de Jesus Não pode Seu foco principal Não pode ser o dinheiro A igreja precisa de dinheiro A igreja não Não pode crescer Não pode andar sem dinheiro Mas não pode ser o foco principal Da igreja O dinheiro Tem que ser consequência Da fidelidade Do povo de Deus Se eu sou fiel Eu vou contribuir Eu vou ser abençoado Mas o foco da igreja Não pode ser dinheiro Eu não posso Pregar nenhuma mensagem aqui Direcionada Para o dinheiro Direcionada Em extorvir você Em tirar o que você tem Se eu fizer isso Eu Não sou a igreja de Jesus A igreja de Jesus Não é assim Aleluia 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Porque o amor Ao dinheiro É raiz de todos os mares E alguns da sacramiça Se desviaram da fé E a si mesmo Se atormentaram Com muitas dores Aleluia Vamos pedir para Deus Dar dinheiro Nós precisamos Você precisa de dinheiro Nós não podemos viver Sem o dinheiro Agora não podemos amar O dinheiro Aleluia Não podemos amar o dinheiro Mas Meus queridos Não podemos Deixar-nos levar A essa cobiça Terrível A Bíblia diz Que muitos Entraram em tormento Por causa disso Aleluia Outra coisa importante A igreja de Jesus Deve ser um lugar De cura De restauração Onde as pessoas Sejam transformadas Os lares As famílias Sejam restauradas Na igreja de Jesus É assim As pessoas São transformadas As pessoas São mudadas A vida das pessoas Mudam Aleluia Eu louvo a Deus Por muitas pessoas Que eu vi chegar aqui Nessa igreja Em estado Demorável Aleluia Mas hoje estão aí Já estão no seu carro Uns quase novos Outros zero Deus está abençoando Deus está transformando Quantas pessoas Estão aqui Com um lar Desmanchado Não tem mais jeito Mas a palavra De Deus Que é pregada É algo que transforma É a palavra De Deus Que muda A vida da pessoa E a palavra Ela vem lá E faz O que ninguém Pode fazer Só a palavra De Deus Pode Mudar A vida De uma pessoa Aleluia E por isso Que vale a pena Pregar A palavra De Deus Então tem que ser Um lugar De cura Tem que ser Um lugar De transformação Na igreja de Deus Tem que ser Um lugar Um lugar De libertação Onde as pessoas São libertas Né Onde as pessoas Chegam Muitas vezes Carregadas de vícios Pessoas que muitas vezes São dominadas Pelo fumo Todo dia Chega gente assim Na igreja E você É muito bem-vindo Nunca deixe de vir Porque você Teria vício Né Pessoas Viscadas Na droga Venha Deus é poderoso Pra te dar vitória Pessoas Do alcoolismo Pessoas que gostam Da pinga Gostam da cerveja Né Vem Vem E chega aqui Na casa de Deus Deus trabalha com eles Aleluia Glória Aleluia O Senhor vai libertando Sabe quem é os agentes De Deus Para essa libertação Eu e você Aqui estão os agentes De Deus Para a libertação Né Aqui estão os agentes De Deus Para a libertação E aqueles Que estão ministrando Que estão trabalhando No reino de Deus São os agentes Da libertação Por isso que sobre nós Olha pra mim agora Sobre nós Que ministramos Sobre nós Que ensinamos Pesa uma grande Responsabilidade Porque Se eu não for Se eu não estiver Nas mãos de Deus Eu posso Eu posso Em vez de libertar Aquela pessoa Estrandalizar aquela pessoa E não estar na igreja Você entendeu? Vamos supor Que eu estou pregando Aqui libertação E amanhã Vocês vão ver Um Martelinho aqui Ou Uma cervejinha Você vai pensar o quê? O que você vai pensar? Dizer aquele pastor Não tem vergonha na cara Não tem vergonha Estava em cima Pregando Diz que Jesus salve Ele vem E agora está aqui Então a nossa responsabilidade Diante de Deus É muito séria Eu só consigo Contribuir Olha pra mim Eu só consigo Contribuir Para a libertação De outra Se eu estiver Na posição Que Deus quer que eu esteja Se eu não tiver Se eu não tiver Se eu não tiver Com o demor de Deus Na minha vida Em vez de eu ser Um libertador Eu sou um tropeço Eu sou um tropeço Porque esse lugar Porque esse lugar Cuide Cuide para não escandalizar Seja um agente de Deus Lá no teu trabalho Lá com os teus amigos Com as tuas amigas Seja um agente de Deus Um agente de libertação Através do teu testemunho As pessoas podem ser libertas Quem concorda Levante a mão e diga Uma coisa muito triste Que tomara que nunca aconteça Nessa igreja É o fingimento De dizer que é Ou não é De dizer que está vivo Quando está morto Espiritual Apocalipse 3 E 1 A hoje na igreja Que se abre Escreve essas coisas Diz aquele que tem Os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Conheça as tuas obras Tem nome de que vive Olha para mim Tem nome de que vive É nome é fácil É só botar o nome Ah, estou vivinho Estou vivinho Estou até abençoadinho Estou até abençoadinho É só nome Tem nome de que vive Mas está morto Está dando um mau exemplo Está estandalizando o evangelho Está despregando o que é pregado E a responsabilidade Você tem responsabilidade com Deus A tua responsabilidade É com Deus Não envergonhe o evangelho de Cristo Não escandalize A igreja do Deus vivo Aleluia Seja Uma peça que soma Venha somar A casa de Deus Deixa Deus te usar Te coloca na posição De vaso de Deus Com uma vida De santificação Vamos mais um pouquinho Glória a Deus A igreja de Jesus É uma igreja Que os ímpios Que falarem mal dela Olha pra mim Que os ímpios Que falarem mal dela Falem sem razão Você nunca vai conseguir impedir Eu nunca vou conseguir impedir Que falem mal de mim Você também não vai conseguir Pode, pode se pintar de ouro Pode fazer o A coisa mais correta Mais sincera Eles vão falar de você Agora isso não é importante O importante É que aquilo que falem de mim Eles não tem razão Quando falem Eu me examino Minha consciência Está bem com Deus Amém Pode falar Fala, fala, fala Fala de mal De bem Fala, fala Fala Porque a minha consciência Está bem com Deus Aleluia Isso é a igreja de Jesus Pode falar Mas vocês não tem razão De falar Eu sei da minha vida Com Deus Amém queridos Vamos ver ali Atos 23 e 1 Atos 23 e 1 Já disse A nossa menina Está uma bênção Glória a Jesus Às vezes ela demora um pouquinho Mas se ela não olha Se eu tivesse Eu também demorava Aleluia Enquanto isso Alguém de repente Já achou Aí na minha Atos 23 e 1 Atalí Eu disse que ela é joia Fitando o pau Nos olhos Do cinega Diz Varões e irmãos Tenho andado Olha só Tenho andado Diante de Deus Com toda a tua consciência Até o dia de hoje Olha pra mim Olha pra cá Olha pra cá Como é que está a tua consciência? O que é que a tua consciência Agora está? Aleluia Nossa consciência Tem que estar bem com Deus Pode falar Mas a minha consciência Está bem com Deus Aleluia Não gringue com ninguém Por falar de mim Não gringue com ninguém Por falar de você Não leve a delegacia Ninguém Por falar de você Não departe de ninguém Não leva processo Contra ninguém Por falar de você Examina a tua consciência E deixa que o resto Deus faz Deixa que o resto Deus faz Também? Glória a Deus A igreja de Jesus É uma igreja Que se compadece De mais fracos E necessitados Romanos 15 Romanos 15 Nós que somos fortes Devemos suportar As debilidades dos fracos E não agradar A nós mesmos Temos que ajudar Aquele que é mais fraco Estender a nossa mão Para aquele que é mais fraco Auxiliar aquele que é mais fraco Ajudar aquele que é mais fraco A igreja de Jesus Ela faz assim Amém? Vamos mais um pouquinho então? Vamos lá A igreja de Jesus Essa é a minha igreja Na igreja de Jesus Só tem Um que é grande Só tem um que é grande João 3 Versículo 30 O único grande É Jesus na igreja A igreja de Jesus Não tem esse negócio aí Eu estou grande Não Olha isso Ah, para falar comigo Tem que tirar o passado Tem que fazer assim Não Na igreja de Jesus A minha igreja Não tem ninguém grande A não ser Jesus João dizia Convém que ele cresça Ele tem que crescer Agora eu Diminuir Diminuir Jesus diz que aquele que quer ser grande No reino de Deus Tem que ser como uma criança Aleluia Glória a Jesus Mais um pouquinho Mais um pouquinho Glória a Deus Outra coisa importante A igreja a igreja de Jesus É onde os crentes É onde os crentes têm ardente desejo De obedecer A palavra que lhe é ensinada Deixa eu explicar para você Se eu sou a igreja de Jesus Se eu sou a igreja de Jesus Eu tenho desejo de obedecer A palavra que é ensinada Agora quem não é a igreja de Jesus Sabe Não 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 É pesado É muito pesado Esse mandamento Foi pesado A palavra de Deus Esses mandamentos do Senhor Não são pesados Aleluia Eu não sinto dor Para obedecer Jesus Eu sinto prazer Eu sinto alegria Para obedecer Pois é Vou obedecer Jesus Aleluia Pois a boa É quando eu aprendo algo no culto E na mesma hora Eu já vou colocar em prática Na minha vida Eu aprendi Eu vou praticar Aquilo que eu aprendi Eu sou a igreja de Jesus Eu tenho prazer Em obedecer O fundador da igreja Que é Jesus Glória a Deus 1 Samuel 15 e 22 Porém Samuel disse Tem por ventura o Senhor Tanto prazer e loucaço E sacrifício Manda que se obedeça Sua palavra E isso Obedecer é melhor Do que se sacrificar E o atender Melhor do que a gordura Dos carneiros Aleluia É melhor Obedecer do que se sacrificar É bom obedecer Coisa boa é obedecer Quando tu obedece Tu sente a presença dele contigo Aleluia Quando tu obedece Tu sente ele te abraçando Aleluia Eu estou contigo Aleluia De repente eu me deparo Adiante de um rio Aleluia Eu dizer eu estou contigo Passarás essas águas E as vezes eu não vou te afogar Se tu entrar no fogo Não vai te queimar Aleluia Eu me chamo e abenço Porque eu sou o Senhor Meu Deus E estou contigo Aleluia Prazer em obedecer A santa palavra de Deus Primeira texta São licenças Capítulo 3 Versículo 13 Afim de que seja Nosso coração Confirmado em santidade O assunto de Deus É santidade Sabe por quê? Porque Ele é santo Pedro escreveu Na sua carta Dizendo que Seio santo Deus dizendo Porque eu sou santo Então por isso Que a Bíblia Fala bastante em santidade E sempre de culpa Na presença De nosso Deus e Pai Na vida de nosso Senhor Jesus Cristo Com todos os santos Amém? Quem quer ser a igreja de Jesus Ele levanta a mão Amém Glória a Deus Vem a igreja As portas do inferno Não vai permanecer Para ela Ele é a vida de Deus Aleluia Meus amados A igreja de Jesus É uma igreja que Que os seus membros Têm um falar santo Decente E otimista Você não entendeu Vai pra mim então Pra mim ser Igreja de Jesus Não é apenas Eu volto Tem uma faixa aqui Sou de Jesus Pra mim ser Igreja de Jesus Eu tenho Um falar decente Eu tenho Um falar Santificado Isso quer dizer Eu não falo besteira Mesmo quando Ninguém Nem crente Isso aperta Mesmo quando Eu estou rodeado Dos meus amigos Eu não falo besteira O meu linguajar É santo E é decente Aonde eu estiver Aonde eu estiver Da minha boca Não saem dois tipos de água Doce e salgada Não Aleluia Eu tenho que cuidar O que eu Muito que eu falo Porque o que eu falo Me denuncia O que eu sou Aquilo que o coração Está cheio A tua boca fala Se o teu coração Está cheio De imundícia A tua boca Vai falar imundícia Por isso Temos que ter Coisas boas No depósito Do nosso coração Primeira carta de Pedro Capítulo 3 Versículo 10 Pois quem quer Amar a vida E ver dias felizes Olha pra mim Olha pra mim A Bíblia Sempre revela O segredo Pra quem quer Viver bem Pra quem quer Ser abençoado Pra quem quer Ser vitorioso A Bíblia Sempre revela o segredo E Pedro escreve Dizendo Olha Quem quer amar a vida E ver dias felizes Refere a língua Do mal E evite Que os seus lábios Falem dolosamente Você Deve Dominar Os seus lábios Aleluia E qual é a maneira Melhor que dominar Os lábios É encher o teu coração De coisas boas Aleluia Amém Uma igreja Para ser a igreja De Jesus A igreja De Jesus Ele disse A minha igreja É onde os seus Vênus São Abençoadores Fieis Do sinistra Fieis Semeadores Na obra de Deus É pastor Agora Mas nós temos Que falar Nós temos Que falar Se eu não falar Deus vai ter Que mandar Outras cordas Para falar Né Então se eu tiver Que apanhar Eu vou apanhar Do meu pai Não vou apanhar Do meu pai Amém Quem entendeu Isso amém Amém Então a igreja De Deus Abenço a igreja De Jesus Eu tenho Que ser fiel Eu tenho Que amar A santidade E é impossível Olha pra mim É impossível Eu viver Em santidade Não entregando O que é de Deus Ó Deus Eu amo A tua santidade Eu amo A tua santidade Mas nem Que é teu Passa pra cá Eu te amo Deus De todo O meu coração Mas o que é teu Vem que é teu Não existe Não tem como Eu dizer Que eu amo A santidade Que eu quero viver Uma vida De santidade Se eu não estou Obedecendo A palavra de Deus Eu amo Ser desimista Por três motivos Daí eu vou encerrar Pra não faturar muito Porque tem resta Não vai chorar isso Mas tem que falar Mas tem que falar Malaquias 3 e 9 Dito assim Malaquias 3 e 9 Com maldição Sois amaldiçado Porque a mim Me roubais Vós a nação toda Eu amo ser desimista Porque eu tenho certeza Que na minha vida Não tem maldição Amém Glória a Deus Aleluia Lá em casa também É verdade A maldição sou eu A maldição não pode entrar Na minha vida Não pode entrar Meus negócios Na minha casa Porque eu tenho A marca Do desimista E aonde tem a marca Do desimista O devorador Não pode entrar Aonde tem a marca Do desimista Os demônios Não podem chegar Porque está No protegido Aleluia Com essa marca Maravilhosa Aleluia Agora queridos Eu sou desimista Por um segundo motivo Primeiro Timóteo 2 versículo De Núbio 8 Olha só Quer portanto Que os varões Orem em todo lugar Levantando Mão santa Sem ira E sem Condemba Sem condemba Em outra tradição Agora eu pergunto Para você Se eu não sou Desimista Se eu não obedeço A palavra de Deus Como ela manda Eu posso levantar Mão santa Eu posso orar Eu não tenho Gente nem para orar Porque eu começo A orar E logo o inimigo Chega e diz Você Que é de Deus Você está pedindo Para Deus E o que é dele Por que tu não entrega Ele é o curso Então quando a gente É desimista Fiel A gente ora Para te levantar Mão santa Nossas mãos Não se encargam Nossas mãos Não se encargam Não se encargam Não se encargam Porque aquilo Que eu recebo 10% Eu entrego Na casa de Deus Você pode olhar Para mim Diz Eu falo Pense o que você quiser Fale o que você quiser Agora Que eu tenho que ensinar Eu tenho que Descer Aleluia Terceira razão Que eu sou desimista Salmo 519 E 30 Escolhi O caminho Da fidelidade E decidi-me Pelos teus juízes Sabe por que eu sou desimista? Porque eu escolhi Ser fiel Eu escolhi O caminho Da fidelidade Ninguém me obrigou Não Ninguém me constrangeu Eu escolhi O caminho Da fidelidade Porque não há caminho Melhor Do que o caminho Da fidelidade Aleluia Agora querido Deixa eu mostrar pra você Olha pra mim Existe tanta gente Querendo torcer Essas verdades Existe tanta gente Querendo torcer Essas verdades Agora eu vou te dar um conselho Dizem que conselho Se fosse bom Ninguém estava de graça Mas eu vou dar um conselho Conselho bíblico Jesus disse assim De João capítulo 10 Parece que é o versículo 27 Jesus disse assim As minhas ovelhas Olha pra mim Olha pra mim agora As minhas ovelhas Diz Jesus Ouvem A minha voz Aleluia Nós estamos vivendo Num mundo de tanta voz Não é tanta voz Tanta voz Não é assim É o que tu diz É o que tu diz Daquele jeito Tu diz É daquele jeito Tu diz É daquele jeito Quer se abençoar Vai pra cá Quer se abençoar Quer ter vitória Na sua vida Ouça o teu pastor Aleluia Ouça o teu pastor Jesus sabia disso O importante é que Jesus sabia disso Que há milhões de vós Jesus levanta e diz As minhas ovelhas Elas vão ouvir A minha voz Você quer aceitar Aceite Não quer aceitar Não tem problema Nós nunca nessa igreja Vamos tratar alguém Diferente Por não ser divino Mas eu tenho Que falar pra você A grande verdade Da palavra De Deus Vamos encerrar Uma igreja Pra ser a igreja de Jesus Tem que ser uma igreja Que luta contra o inimigo Efésios 6 e 12 Que luta contra o inimigo Da alma E nunca Contra o seu irmão Olha pra mim aqui Olha pra mim O que tem de gente Que sofre Uma derrota na vida Que tem uma vida De derrota Porque luta Contra o inimigo Errada O diabo vem E usa uma pessoa Pra te ofender E você começa a lutar Contra aquela pessoa E o inimigo Fica bem assim Brascozado Dando risada E você não luta Contra ele Olha o que Paulo disse Porque a nossa luta Não é contra o sangue E a carne Nós não podemos lutar No irmão Contra o outro E sim contra os principados E potestade Contra os dominadores Desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal Na região celestial Você está vendo aqui Os quatro tipos de demônio Primeiro Temos que lutar Contra os principados Quem é os principados? Que demônio é esse principado? É o que luta É o que faz A obra em termos mundial É o que lança Uma nação contra a outra Ele age na falta As camadas No âmbito mundial Por que tanta guerra? Por que tanta destruição? Por que tanta gente Não sente morre? Os principados? Os principados É um demônio chamadão Os principados Que estão lutando Em âmbito mundial Depois vem Depois vem aqui Os principados Vem a potestade É o que luta Em termos nacional É o que faz Os políticos roubarem É esse demônio É tanta imoralidade É tanta imoralidade Na política No governo É tanto roubo É tanta coisa É tanta coisa É esse demônio Potestade Que luta em termos nacionais Né? E depois vem outro Os dominadores Os dominadores Que luta Em termos de cidade Estado É onde faz Toda essa miséria Acidente Coisas assim Terrível Que acontecem na cidade Roubo Tanta coisa ruim É esse demônio E por fim Tem As hostes As hostes infernais Que são aqueles demônios Fraquinhos Aqueles que se incorporam Em pessoas Aqueles que entram Em pessoas São esses demônios Fraquinhos Tá? Então amados Não lute Contra o teu irmão Lute Contra os principados Protestados Dominadores Contra as hostes infernais Lute Na oração Jejuando Orando Olhe pela tua nação Olhe pelo teu estado Olhe pela nossa cidade Nunca caia nessa De amaldiçoar a cidade Amaldiçoar o nosso estado Amaldiçoar a nossa nação Quanta gente amaldiçoa A nossa nação É, o Brasil Tá virado um caco mesmo Tá de embora Essa nação Vai pra fora do Brasil um mês Fica louco Que a gente vai voltar Mas as pessoas Amaldiçoam a nação Estão ajudando Esses demônios Tá? Então queridos Cuida muito Que você fala Aleluia Para que não venha Contribuir Com os demônios Outra coisa importante A igreja de Jesus É uma igreja Missionária Ganhadoras de alma Por seu bom exemplo De vida Sem escandalizar Nem envergonhar O evangelho É aquela igreja Que vai De casa em casa Que fala A palavra de Deus Que faz isso Que o Mão Flávio Tá fazendo hoje E tanta gente faz Nessa igreja Muita gente faz Fala de Jesus Diz Olha Você viu que minha vida mudou Minha vida mudou Olha como é que eu era Olha como é que era o meu lar Como é que era a minha casa E olha como eu sou Aleluia Vamos na igreja Oh glória É mesmo Então vamos lá Vamos na igreja E venha A vida mudada também E Deus vai mudando E a obra de Deus Vai crescendo Seja um missionário Seja um missionário Lá onde você está A igreja de Jesus É uma igreja Missionária Que fala Do amor de Deus Uma igreja de Jesus É uma igreja Que luta Já falamos Uma igreja De Jesus É uma igreja Que não Nela não existe Competição A igreja de Jesus Não pode ter competição Vamos ver Que é a irmã Não é bonito Eu acho que eu moro Não é bonito Oh Deus Não queira competir Com ninguém Na igreja de Jesus Não tem competição Aleluia Trabalha para ele Com aquilo que ele te deu Aleluia Aquela arma Que Deus te deu Trabalha Ah mas a minha voz Pastor Mas não deixa de louvar Deus Porque ainda tua voz Aleluia Trabalha com aquela Ferramenta Que Deus te deu Deus ele distribui Conforme ele quer Para uns Ele distribui muito Para outros Mais ou menos Para outros pouco Para uns ele dá um Para outros ele dá cinco É ele que manda É ele que manda Se Deus me deu Um talento Um dom Eu vou trabalhar Com aquele um Se deu Deu cinco E não mais Eu não vou querer Pregar com ele Eu não vou querer Dar glória a Deus Que ele rei Teve um tempo Que o Márcio Feliciano Usava Suspensório Que Deus de pregador Usou suspensório Entende? E até na oração Dizia Se na volta De cinco Que na oração Que tiver Deu Meu Jesus Seja o que tu é Seja você Seja você Não quer imitar Ninguém Cada um tem Que ele trabalhar Com a ferramenta Que Deus me deu Aleluia Aleluia Para uns Deus deu Um campo de lentilha Bem grande Para outros Deus deu Só um pedaço de lentilha E defende Aquele pedacinho Que Deus te deu Glória a Deus Amém querido Você pode Agora Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia É importante 1 Coríntios 15 9 Porque eu sou Menores apóstolos Diz Paulo Que mesmo Não sou digno De ser chamado apóstolo Pois eu persegui A igreja de Deus Paulo dizendo Olha Eu nem sou digno De ser chamado apóstolo Mas foi ele que me escolheu E quem é Quem vai achar Ah mas Todo mundo Deu com Jesus Mas ele me escolheu Ele me escolheu Para ser apóstolo Dos gentios E agora Que acha ruim Que me diz um livro Que o irmão Marcos E a Daniel Canto Reclamou Que acha ruim Falar com ele Reclamou para ele Foi ele que me deu Você está entendendo Lucas 22 e 26 Mas nós Mas nós não somos assim Pelo contrário O maior entre vós Seja como o menor E aquele Que dirige Seja como O que serve Seja certo Seja certo 1 Coríntios 10 e 31 Portanto Uma igreja que ama Espalhar Espalhar para o mundo Seja certo Seja certo Eu tenho que trabalhar Eu tenho que cuidar Da minha família Eu tenho que fazer isso Ó Seja certo Não é assim que a igreja Permitiu fazer Estava lá na casa Da irmã Maria Mãe de Marcos Toda a igrejinha Lá de Juízo É verdade Aleluia Salve o amor Muito bem Socorre o nosso irmão Pedro Socorre o nosso pastor Que está preso lá Deus Outro dia Vem ter a ser morto Estava lá da vida De repente De repente O anjo chega Bate no ombro dele Pega tua capa Bota tua sandália Agora Aleluia É verdade Glória a Deus Quando o Pedro O Pedro chega na esquina Vem cá Isso aqui Isso aqui é sonho É visão Não Eu estou fora da cadeia mesmo Aleluia Eu estou fora da cadeia mesmo O anjo do Senhor Foi lá Abriu as portas Para a casa E me tirou Aleluia Porque irmãos Nós temos que orar Muitos pelos outros Vamos chegar de pé Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Amado de Deus Aleluia A minha igreja Aleluia Aleluia As portas do inferno Não prevalecerão Vamos lá Olha para mim Olha para mim agora Eu quero perguntar Se tem alguém Alguém aqui hoje Que quer se frente Quer entregar a tua vida Para Jesus Você quer partir de hoje Ser igreja de Jesus Quando eu entrego a minha vida Para Jesus Eu passo a ser igreja de Jesus Agora só tem que aprender Palavra e obedecer Tem alguém aqui hoje Que quer aceitar Jesus Como o único Senhor E salvador da tua alma Não é um convite Normal Um curso de doutrina Mas talvez tenha alguém Que quer aceitar Jesus Como o Senhor da sua vida Levanta a sua mão Que eu quero dar a tua vida Eu quero fazer uma oração Com você Se você quer aceitar Jesus Como o único Senhor E salvador da tua alma Aleluia Querida Vem aqui na frente Vocês vão se levantar A mão Vem aqui Eu quero fazer uma oração Para você Pode vir aqui Aqui mais um Três pessoas Mas sabia a Bernadette Bernadette Margarete Margarete Aleluia Quer entregar a tua vida Para Jesus na Margarete Tem sofrido muito Mas Jesus não quer que a sua saúde Jesus quer te dar vitória Tem que ser alegre Um dia Te encontrar com teu pai O pai dessa mulher Quando eu vim para a Tramanda Ele tocava uma gaitinha Ele vinha empurrando uma carrocinha Ele era velhinho Todo dia vinha empurrando a carrocinha Trazendo a gaitinha Nós tinha púlpia na casa dele E hoje está aqui a filha dele Aceitando Jesus como o Senhor E o Senhor É uma linda decisão Que o Senhor Você quer aceitar Jesus A partir de hoje